Esta banda que aqui está vai arrancar seus suspiros. Eu sou suspeito porque sou apaixonado por eles há longo tempo. Eu diria o seguinte, ela é tão clássica e ao mesmo tempo tão contemporânea. Ela tem referências modernas, arranjos únicos. Fiquei sabendo agora que são 20 anos de estrada. Na verdade, revisitando grandes sucessos, esbanjando estilo. Esta banda é uma unanimidade nacional. Repito, sou suspeito porque adoro, assim como você. Olha que coisa linda. Família Lima! Fiquei sabendo. 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 Se inscreva no canal. 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 Então, a gente precisava fazer uma comemoração e a gente vai fazer essa gravação no Auditório do Irapuera, que é uma das casas mais incríveis que a gente tem, né? E as participações mais do que especiais. E as participações mais do que especiais. Quando eu ia ser, quando eu ia ser, quando eu ia fazer essa gravação e a gente vai fazer essa gravação. a Sandy vai ser uma obra, a gente vai ser, a gente vai ver essa gravação. E o Andrés Quirce vai ser uma obra do Guerra Peixe. Vai ser muito louco, vai ser muito diferente, vai ser muito legal. Isso que eu falo, nem tudo tá perdido. Os caras estão apedrejando a música do nosso país, agredindo, e de repente alguém vem e nos vinga. E vão continuar essa vingança. Seria muito se eu pedisse mais uma. Porque é todo dia que eu posso ter a família Lima aqui, pelo amor de Deus. Vai ser uma honra. Minha, minha. Vai ser uma honra. Vai ser uma honra. Vai ser uma honra. Você está ultra convidado, se você estiver aí na quarta-feira, vai ser muito legal. Quarto, eu estou aqui, né? Ô, é todo seu. Olha que coisa maravilhosa, eu adoro. Família Lima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL